O 13º dos servidores municipais está na conta desde a última quinta-feira A antecipação do pagamento injetou 100 milhões de reais na economia da capital E muita gente resolveu antecipar as compras de Natal Presente para nós, presente de aniversário, presente de Natal Já antecipar um pouco as compras porque provavelmente o Natal vai estar mais cheio o centro Por volta das 10 horas as ruas já estavam lotadas e o trânsito congestionado A Aline voltou para casa carregada de sacolas Conta para mim, é presente? É presente, um pouco de presente, um pouco para os meus filhos também Também estão antecipando as compras de Natal? Estão antecipando Antigo comerciante da 14 de julho, seu Mamude, diz que os amigos que tem loja no centro Estão otimistas com o movimento Eu estou reparando que o movimento está bom Eu tenho conversado com o gerente de loja e estão todos felizes aí Então o movimento está bom, não está ruim não A expectativa então é boa? A expectativa, eu acredito que sim É, só não pode abandonar os cuidados Nossa equipe flagrou muita gente circulando sem proteção Até o Papai Noel